Nesse vídeo eu vou contar a história do meu primeiro escritório. Pra quem não me conhece, meu nome é Diogo Moita, eu sou arquiteto por formação, estudei lá na USP de São Carlos, mas eu me especializei em arquivis, em maquete eletrônica. Eu já trabalho com isso já faz aí uns 15 anos e nesse tempo eu já tive vários escritórios, né? Na verdade é a mesma empresa, né? Mas em formatos diferentes. Então hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a primeira versão, o meu primeiro escritório, a primeira vez que eu tive um espaço físico dedicado à empresa. Então se por um acaso você está começando agora, você está querendo montar o seu escritório, esse vídeo aqui eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, então deixa eu te contextualizar um pouquinho pra você entender os pontos negativos dessa primeira versão da 3DM. Então vamos lá, eu me formei no final de 2004, 2005, janeiro, já estava em São Paulo, porque o mercado de trabalho naquele momento estava muito ruim pra arquitetura, aí eu fui trabalhar em São Paulo, aí ficava trabalhando em umas construtoras lá em São Paulo e tal, e os frilas de maquete eletrônica davam mais dinheiro. E aí eu parei de trabalhar em escritório, em construtor e comecei a me dedicar somente aos frilas, né? Até o momento que eu percebi que aquilo ali era minha profissão, não era mais frila coisa nenhuma, aquilo não era o que eu fazia da vida mesmo. E aí que eu prestava serviço em São Paulo, São Paulo capital, né? E naquele momento, como era essa prestação de serviço? Os escritórios me descobriam, né? Geralmente por boca a boca ou então alguma campanha que eu fazia, e aí me chamavam pra uma reunião, eu me deslocava até o escritório, eles me apresentavam o projeto, voltava pro meu apartamento, desenvolvia maquete eletrônica e aí mandava pra eles. E naquela época, eu imprimia, mas imprimia em papel fotográfico, então ficava uma imagem muito bonita, colava num passpatur preto e depois dentro de uma pastinha transparente. Então, o produto final era bem legal, aquilo lá agregava valor ao meu serviço, tá? Dava um trabalho providenciar aquelas impressões que vocês nem imaginam. Gente, aquilo dava tanto trabalho que eu guardei algumas, eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês entenderem o que é que eu tô fazendo, tá? Isso daqui foram algumas que sobraram e dava tanto trabalho produzir que eu não tenho coragem de jogar fora. Olha lá, essa daqui foi um ângulo, foi uma escola ângulo do escritório Graco Arquitetura lá de São Carlos. Se liga, tem um passpatur preto, a impressão é essa folha, esse papel branco fotográfico e ainda tinha uma pastinha, cara, deixa eu ver se eu encontro outras. Essa daqui era de um escritório que ficava fazendo concessionária de carros, muito projeto pra esse cara, muita maquete pra esse cara, olha lá. Era Chevrolet, era Citroën, essa daqui é outra da Chevrolet, outra da Citroën também. Olha lá, outra da Citroën, Casa das Retortas. André Weiner, Brasil Arquitetura, Marcelo Suzuki, projeto legal pra caramba. Isso daqui eu tive que subir em cima de um prédio que tinha lá pra bater uma foto, naquela época não tinha drone, galera, não tinha drone. Mas já era isso, deixa eu ver se eu consigo tirar uma daqui de dentro, peraí. Eu mandava imprimir a imagem na fotótica, porque eles imprimiam com aquele projetor mesmo, com esquema de fotografia em papel fotográfico, então eu mandava na fotótica. Aí eu mesmo cortava essa folha, essa cartolina preta, que era um passpatur preto, colava tudo bonitinho. E aí, cara, que tinha uma desgraça de uma pasta de plástico. Tudo isso ia dentro da pasta de plástico, só que não tem pra vender essa pastinha. Eu tinha que mandar fazer isso daqui lá em Taboão da Serra. O cara teve que fazer ali uma estrutura só pra poder me vender essas pastinhas, galera. Mas enfim, era assim que eu prestava serviço naquele momento. E eu tinha uma namorada em Bragança Paulista. E aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou me mudar pra Bragança Paulista. Eu queria ficar perto dela, né, meu? E aí eu me mudei pra Bragança Paulista, aluguei um sobrado, era uma casinha de dois andares, aluguei uma casinha de dois andares. E a minha ideia é, o térreo vai ser a 3DM e eu moro no segundo andar. E dito e feito, né? No primeiro andar tinha uma sala, um banheirinho e uma cozinha. Só que, cara, eu nem cozinhava naquela casa, né? Eu ficava mais tempo na casa daquela minha namorada do que na minha própria casa. Então deu muito certo, assim. Na sala não tinha sofá, não tinha nada disso. Eu coloquei bancadas, né? E aí trabalhava eu e um estagiário. Era o Bugano. E a gente se dava super bem, né? Então era eu e um estagiário. E aí que tinha um banheirinho, tinha a cozinha, ele almoçava por lá mesmo e tal. E aí no segundo andar, um dos quartos eu transformei em sala. E o outro quarto era o meu quarto mesmo, né? E tinha um outro banheiro no segundo andar. E funcionava super bem, funcionava super bem. Só que eu não recebia clientes. Isso é uma coisa, assim, que eu tive desde o começo. Eu consigo contar na mão, assim, quantos clientes eu recebi para fazer reunião, né? Geralmente eles que solicitavam que eu fosse lá para o escritório deles e tal. Então eu não recebia ninguém. Então eu não estava preocupado em fazer uma salinha de reunião porque eu não recebia ninguém. Aí eu comprei um número de telefone fixo do Skype. Naquela época o Skype já tinha esse tipo de coisa. Então para eu poder ter um telefone fixo de São Paulo, DDD11, né? Eu tive que comprar essa linha do Skype. Aí os clientes ligavam para esse número e aí tocava no computador. E aí eu atendia no computador. Usei muito pouco. Mesmo naquela época a galera... Gente, eu estou contando para vocês. Isso foi em 2006. Naquela época a galera já não estava mais afim de ficar utilizando telefone. Eu preferia e-mail. E eu sei que funcionava muito bem, mas os clientes me chamavam para fazer reunião. E aí eu tinha que me deslocar de Bragança Paulista para São Paulo para fazer a reunião. E esse deslocamento demorava em torno de uns 50 minutos, uma hora mais ou menos. É perto, é perto. Mas, pô, um bate-volta dá duas horas, assim, né? Isso se não tivesse trânsito lá na Fernão Dias. Porque se tivesse trânsito, aí ferrou. Aí ia demorar muito mais, né, cara? Mas, enfim. Aí eu ficava fazendo isso que não era muito legal, tá? Não era muito legal. Mas o bicho pegava mesmo na hora de entregar aquelas imagens. Eu continuava com essa ideia besta na cabeça. Não sei porquê. E aí eu sei que eu tinha que imprimir isso lá em Bragança Paulista. E aí eu mandava por Sedex. Ou então tinham alguns motoboys que faziam entrega em São Paulo. E aí eu tinha que mandar eles. Mas era caro. E aí minha margem de lucro diminuía. Eu perdia muito tempo com aquelas entregas impressas. Muito tempo. Quando eu morava em São Paulo, eu não percebia o tanto de tempo e dinheiro que eu perdia com aquele negócio. Na hora que eu fui pra Bragança, eu percebi que aquele negócio tava me ferrando, assim. Eu sei que no final, no finalzinho, eu acabei abrindo... Eu percebi que aquilo lá tava me atrasando a vida. Acabei abrindo mão. E os clientes reclamaram daquilo. Eles queriam ter aquela impressão. Eu falei, não, cara, agora a entrega é só por e-mail, né? E aí... Mas eu sei que... Olha só que interessante. Isso foi em 2006, galera. Em 2006, eu já estava trabalhando remoto, né? Vocês se lembram que com a pandemia, né? Que aí veio a história do home office e tal. Cara, em 2006, eu já tava trabalhando remoto. Olha que loucura, né? Mas eu ainda tava preso às reuniões, tá? Só uma curiosidade. Naquela época, foi naquele momento, né? A 3DM começou a crescer. E os computadores não davam conta. Então, imagine que não existia a possibilidade de usar um notebook pra trabalhar com arquivis. Essa possibilidade tava completamente fora de cogitação. Não existia um notebook capaz de renderizar as maquetes. Hoje em dia, cara, eu tenho um notebook. Consegui tocar a empresa com um notebook, velho. Que doideira. Naquela época, não. Então, eu montei uma render farm, cara. Eu tinha o meu computador. Tinha o computador do Bugano. E mais 4 computadores. No total, eram 6 computadores. Todos desktop. Né? Então, naquele podcast, no episódio passado aí do podcast. Você não viu. Vou colocar o link aqui na descrição. Naquele episódio do podcast, o Ava ficou defendendo desktop. Eu fiquei defendendo notebook. Mas nem sempre foi assim, né? Você vê que naquela época eram 6 desktops. Aff. A Maria dava muita dor de cabeça. Mas eu sei que funcionou muito bem aquela história de morar e trabalhar no mesmo lugar. Isso daqui economizava uma grana muito grande, sabe? Então, se você, por acaso, tiver essa possibilidade, faça porque economiza dinheiro. O problema é que fica muito promíscuo, né? Então, tipo, se você tem família, começa a misturar as coisas. Como eu passava mais tempo na casa daquela minha namorada do que no próprio escritório, pra mim não fazia diferença nenhuma. No fim das contas, aquela casa lá era só o escritório mesmo. Porque eu nem dormia no meu quarto, nem nada. Só ficavam minhas roupas lá e o escritório mesmo. Então, funcionou muito bem. O estagiário, que era o bugano, funcionou muito bem também. A gente se deu muito bem. A gente tinha as bancadas, ficava conversando e tal. Deu muito certo aquilo. O que me ferrou mesmo foi a história das reuniões presenciais. Aquilo lá me ferrou. Se eu voltasse no tempo, eu já teria acabado com as reuniões presenciais logo naquele momento, né? Isso daí foi uma decisão que eu fui tomar 5 anos depois. Somente em 2011 que eu acabei abolindo também as reuniões presenciais, né? Abrindo um grande parênteses aqui, né? As reuniões presenciais, tem muito cliente que acha importante e não vai gostar, né? Se por acaso você estiver enfrentando esse problema. Na hora que você falar não faça mais reunião, o cliente vai ficar triste, né? Vai ficar triste, vai ficar frustrado e tal e vai acabar te abandonando. Isso aconteceu comigo, né? Mas ele abriu espaço na tua agenda pra atender clientes que topam esse tipo de negócio, tá? Então, com certeza, se eu voltasse no tempo, eu teria abolido reunião presencial lá em 2006. Isso daqui me ferrou. E o que me ferrou também foi aquela ideia que eu tinha que entregar uma versão impressa do trabalho pro cliente. Nossa senhora! Isso, assim, me arrependo muito. Isso é uma coisa que eu me arrependo muito, tá? E também aquela história do telefone fixo. Aquilo lá era uma bobagem, cara. Eu devia ter providenciado um outro celular, sei lá. Eu achava que era importante ter um número de telefone fixo. Olha só que arcaico isso, né? Imagina hoje em dia, cara, ninguém liga pra isso, né? Se o seu escritório tem um número de telefone fixo ou não. Aliás, as pessoas nem sabem que número que tá ligando, se é fixo ou não é. Virou tudo uma coisa só, né? E no fim, aquele escritório terminou porque eu acabei terminando com aquela namorada. E acabei saindo de Bragança Paulista e voltando pra São Paulo. E aí, eu abri o outro escritório, dei continuidade pra esse escritório, só que em São Paulo, né? Então, essa eu chamo de versão 2.0 do escritório, já com algumas coisas melhoradas e tal. Mas isso é tema pra um outro vídeo, beleza? Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo. Comenta aqui, me fala o que você achou e a gente se vê no próximo, então. Aliás, se você quiser saber da versão 2.0 do escritório, comenta aqui embaixo também, tá bom? Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri